E um hotel pra cachorros fez um bloquinho de carnaval hoje para os cães que estão hospedados por lá nesse período, né? E a animação canina foi grande. Confete, purpurina, marchinha e alegria. Tudo que um bloco precisa. Normalmente esses folhões caninos já nem param. Imagina com esse estímulo todo. No bloco de carnaval desse hotel pra cachorro, teve casalzinho romântico, chapolim, mínion, palhaço e muitas bailarinas. Personagens não faltaram. As fantasias são escolhidas pelos donos e elas acabam revelando um pouco da personalidade de cada um. Tem uns mais agitados, outros tão calminhos, mas tão calminhos que fica facinho fazer a foto. Basta um clique da Anne e o registro de um momento diferente, tá feito. É igual criança, tem que ser espontâneo, tem que trabalhar na hora, no momento, tem que fazer quando eles quiserem, não quando a gente quer. É o momento deles. No meio da movimentação canina tem folião de todo tipo, aquele que paquera, aquele que só quer exibir a fantasia mesmo e aquele romântico que não se afasta. 35 cães que estão hospedados nesse hotel tiveram bloquinho de carnaval. E a gente vê que eles adoram, eles se divertem, os donos mais ainda, né, porque tem esse registro desse momento depois, né, e é uma folia pra todo mundo. Todo mundo mesmo, né, Tia Tereza? Eles gostam de brincar, né, a gente tá brincando, jogando, feliz, é o que eles querem, pular. É um chamego danado. É um chamego da vovó, é tudo da vovó. Todos chamando, vem. Os donos pagam 50 reais pela diária no hotel, o mercado tem crescido aqui na capital, tanto quanto a alegria deles nesse carnaval. E terminou agora há pouco a apuração do Carnailha 2018 em Parintins. O bloco Chitara na Chapada é o campeão da chave dos irreverentes. Já o título da chave especial ficou com o rubro negro. Com 249,70 votos, o bloco Chitara na Chapada sagrou-se campeão do Carnailha 2018, na chave dos blocos irreverentes. O segundo colocado foi o bloco Lagarco Salgado e o terceiro foi o bloco Pantera Cor-de-Rosas. Tivemos, nós ganhamos dois prêmios em prensa de melhor marchinha. E isso foi justo, mostrado na vida, contado toda a irreverência do programa Cartão Amarelo através da Rádio Clube de Parintins. Na chave especial, o campeão foi o bloco rubro negro, formado pelos torcedores do Flamengo e Parintins. O Carnailha 2018 terminou com o resultado da disputa dos blocos da chave irreverente e da chave especial. Hoje à noite, vamos ter a segunda versão do Carnaboi Parintinense. Nove cantores de toada vão participar na noite de hoje do Carnaboi, na Passarela do Santo. O Jornal em Tempo dessa terça-feira de Carnaval fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri